Durante as palestras, participantes de vários segmentos industriais foram orientados sobre exigências e técnicas de mercado, inovação e promoção comercial no exterior. Quando a gente fala de exportação, o empresário ainda tem um pouco de receio. Ele pensa nas dificuldades, pensa que é muito complicado, mas na verdade não é. Então, existem os tabus da exportação. Então, na verdade, o evento é para eliminar esse tipo de conceito e mostrar que pode ser mais fácil do que realmente parece. Eles fazem parte do projeto de extensão industrial exportadora, desenvolvido na região desde 2009. Aproximadamente 300 empresas do Triângulo Mineiro participam do programa. Segundo o coordenador, o foco é aumentar a competitividade e incentivar a exportação. Temos bons exemplos aqui de empresas já exportadoras. Apesar do Triângulo ser conhecido pela exportação de commodities, a questão da exportação de produtos acabados é uma evidência que deveria ser mais trabalhada. Então, nós entendendo isso, nós desenvolvendo junto com a FIENG e com o Central Exporta Minas e a Apex Brasil, a gente desenvolveu o PX, que é o projeto que a gente tenta botar nessas empresas, colocar nessas empresas profissionais que visam qualificar essas empresas para estarem aptas a exportar e ajudá-las, então, para ir para o mercado externo. Esta empresária fabrica geleia em Uberlândia há seis anos e oferece alimentos com sabores exóticos. Ela atende o mercado da região e já recebeu proposta para levar o produto até para o Caribe. Eu participei de algumas rodadas de negócio onde alguns empresários do exterior tiveram interesse nos nossos produtos, como as geleias que acompanham carnes, que são novidade para o mercado externo, e fizeram uma proposta de compra, mas eu ainda não tenho a documentação pronta para estar exportando. Então, por isso, eu estou participando do projeto para me preparar e poder atender a esses clientes. Para conhecer melhor sobre as exigências do mercado externo, ela participou do evento e planeja exportar em breve. A gente tem produtos que foram feitos pensando no mercado de exportação, como as geleias de cachaça, de caipirinha, que são produtos bem tradicionais do Brasil e que o mercado exterior tem bastante interesse nele. Então, a gente já faz produtos pensando no cliente externo.